E a Prefeitura de Goiânia interditou hoje o cruzamento da Avenida Goiás com a Paranaíba para as obras do BRT. O Secretário Municipal de Trânsito gravou um vídeo com dicas para os motoristas. Vamos ver. Nossa recomendação é para que as pessoas, primeiro evitem esse local de mais obras, se for possível. Mas aqueles que precisam passar por ali, ou para onde for em Goiânia, usem aplicativo de direcionamento. O Waze, por exemplo, tem parceria com a SMT, onde a gente informa com antecedência todas as obras que são abertas ou liberadas diariamente. Qualquer desses aplicativos, Google Maps e outros, podem direcionar e dar uma direção mais tranquila para o condutor. Porque ele vai, além de desviar os pontos de congestionamento, de obstáculos, também saber a hora que chega e fazer uma direção tranquila. Evitando infrações, sabendo o tempo que vai gastar no trânsito, que as infrações podem provocar acidentes, provocam acidentes e aí sim, pode agravar não só a situação do trânsito, mas a situação da pessoa que comete uma infração de trânsito.